Música Oi gente, tudo bem? Hoje estamos aqui no Via Catarina, mas na verdade é só porque a gente veio estacionar o carro E isso é uma boa dica para quem está vindo aqui para o centro do Porto e está vindo de carro Então pode estacionar aqui no shopping tranquilamente Eu lembro que a gente ficou várias horas e deu, sei lá, 3, 4 euros E vale a pena, né? Porque no centrão às vezes outro paga parquímetro, né? Outro, sei lá, às vezes deixa na rua, que não é tão bom Mas a gente tem que descer aqui E nós vamos hoje comemorar que estamos há um ano, graças a Deus, aqui em Portugal E a gente decidiu fazer uma coisa diferente para mostrar para vocês E também para a gente, né? Fazer uma coisa diferente Que a gente vai ir no Frank Hot Dogs Que é um, assim, um... Pelo que eu vi, né? Na internet, no Google É um restaurante que tem vários hot dogs diferentes, assim, diferentões E como a gente ama hot dog, né? A gente decidiu fazer isso A gente tinha, ah, vamos fazer não sei o que, vamos isso, vamos aquilo, vamos aquilo outro E uma vez que a gente quer economizar, é claro, né? A gente não quer gastar muito Então parece que os preços são, assim, justos e são coisas diferentes E é aqui no centro A gente tentou estacionar lá perto Não deu porque é parquímetro Então a gente veio aqui para o shopping estacionar Aqui no... A gente veio aqui no Via Catarina Aqui tem também... Que é... Aqui também tem uma loja Que é a minha... Agora está sendo a minha loja favorita de roupas Que é a New Yorker Que eu quero ver se eu filme para vocês alguma coisa Porque, na verdade, aqui no Via Catarina a gente nunca veio na New Yorker A gente sempre vai na New Yorker do Mar Shopping E tem muita coisa bonita e, tipo, muito barata Sabe? Mas eu ainda não mostrei para vocês Vamos ver se hoje eu consigo mostrar Então vocês vão acompanhar com a gente a nossa comemoração de um ano E, como vocês podem ver, o Via Catarina dá bem certinho aqui na rua principal Na Santa Catarina, rua de Santa Catarina Que tem muita coisa legal aqui E, tipo, é passagem certa para quem está vindo fazer turismo E para nós que não somos turistas, né? Estamos sempre tentando vir aqui de vez em quando Para ver as coisinhas legais que tem aqui Mas é difícil porque a gente mora em Matosinhos Que é longe daqui, assim, tipo... Não é longe de carro, assim É uns, sei lá, 15 minutos Mas nem sempre a gente consegue estar vindo aqui Estamos aqui passando pelos aliados Agora Só que ele me puxa para um lado e puxa para o outro Olha lá, todas as letras do porto estão lá A gente não é turista aí, a gente não liga para as letras E aí Música Tem muita coisa boa Vamos ver, esse aqui Pão, salsicha, alface, tomate, maionese em ar de alho, bacon R$2,95 Crisp cheddar, com cebola, queijo cheddar, salsicha, mostarda de mel Não sou muito Ah, esse aqui, pão, maionese de alho, cogumelo salteado, salsicha De feijão Ah, esse aqui é ovo lacto vegetariano Esse aqui Cesar Pão, maionese de alho, alface, iceberg, rúcula, salsicha de frango, queijo de parmesão, bacon crocante E o perro Olha, salsicha de porco, guacamole, tomate sem cubos, molho de iogurte e tiras de tortilha New York Managelio, alface, salsicha, mac and cheese, cebola crocante Acho que eu já sei qual que eu vou querer Pão, rúcula, alface, salsicha, 4 horas de cebola, molho, moçada e mel E o boss Pão, moçada com mel, fatia de cheddar, salsicha, enrolada em bacon Ovo estrelado, molho, barbecue e cebola crocante Pizza da... olha esse Pão, molho, salsicha, mozzarella ralada, peperoni Esse parece bom também Franquezinha Pão, fiambre, queijo, salsicha, mozzarella ralada, molho de francesinha, deve ser, linguiça Itália Pão, manteiga de alho, alface, salsicha, rúcula, tomate seco, blá blá Mustang Pão, rúcula, salsicha, enrolada em bacon, onion, strings, tiras de cebola frita e molho barbecue Texas Alface, salsicha, queijo cheddar derretido, cebola demolhada e tiras de milho Vrap E aí? Eu tinha visto umas batatas com queijo cheddar e não sei o que Ah, acho que tá ali, ó Lá no meio, tá vendo? Umas batatas Vamos pegar esses aí, esses aqui Ah, esse aí tá bonito também Porque se não tinha no coisa Então agora a gente vai brindar Obrigada a Deus por estarmos há um ano aqui já E obrigada por tu tá comigo nessa loucura Nessa doideira Tem que aguentar, tem que aguentar Tem que aguentar, tá mais loucurada, né? Mãe Jesus, obrigada Um ano, um ano E aí no centro do porto agora, comendo hot dogs, cabelinho curtinho Que o meu cabelo era comprido Muita coisa mudou E pra melhor, graças a Deus Acho que nada foi pra pegar Acho que não, não tem o que Imagina, dois trajetos chegando no país diferente Não tem noventura, é difícil Mas tem que melhorar Acho que o único pior é a gente ter que voltar É, não, graças a Deus que tá dando tudo certo É isso Calma, calma, vamos do início Crispy cheddar foi R$13,85 Batata texana Que é essa batatinha com chili Né, que é carne moída R$2,95 Esse aqui, que parece bem top Que é o que eu queria provar O New York Que é com mac and cheese Né, e cebolinha R$4,50 E o nosso Cheddar Melt Que é o cheddar empanado R$2,75 Pois é, por um só, né Achei que era dois Ó, mas pra gente provar A gente não sabia R$17,05 Todas essas coisinhas aqui Mais as coca-covas Agora a gente vai Se esbaldar Vamos comer o cheddarzinho Comigo Também Parece uma massa de churro Uma massa de crepe Sabe as massas de crepe? Essa massinha de milho E é bastante cheddar E é bastante cheddar E qual cachorro tu gostou mais? O teu ou o meu? E eu gostei mais do meu Porque eu gostei do mac and cheese Do meu cachorro O pãozinho é bem feitinho Com massa de milho Assim Mas ele é Massudo, sabe Pra quem gosta de pão Que é o meu cachorro Salsicha muito bem feitinha Também É uma linguiça É uma linguiça Não é salsicha É uma linguiçinha Muito boa Os molhos também Eu gostei bastante Alface da São Papizinho E é isso Gostei bastante Eu queria muito comendo Coisa mexicana Olha aí Eu já tô comendo Barratinha contínua Eu tô comendo Barratinha contínua Não gosto Não gosto Peimando? Não queimando Mas já É peimentadinho Não cozinhava Tinha peimentadinho Não gosto Se inscreva Tinha peimentadinho Legenda Adriana Zanotto